Bom dia a todos. Boa tarde para nós, por dia a dia, aqui no México. É um prazer estar na décima reunião do LACNOG. Parece fácil, mas foi uma longa viagem. Para muitos de nós que vimos a organização crescer, nesta apresentação quero fazer uma atualização do que está acontecendo no LACNOG. E onde estamos? Como vemos o LACNOG? Esta apresentação está dividida em três sessões. O LACNOG, sua missão, sua visão, os membros, suas partes da organização, são serviços como nós contribuímos para a comunidade. Que valor nós damos à comunidade? Falando sobre a missão e a visão do LACNOG, sabemos que o LACNOG, para os que são novos, os operadores de rede da América Latina e do Caribe, é uma organização, enfim, com sede em Montevideo, no Uruguai, principalmente formada pelos atores encarregados de formar, de fazer parte da rede da região. Não só como provedores de internet, mas também estamos falando de diversidade, estamos falando de empresas, de qualquer organização que tem a ver com a rede. A missão do LACNOG é reunir as pessoas que operam as redes da internet nos países da região para trocar experiências, participar de eventos e de fóruns. E ser uma organização ou uma associação referência, como de referência na área do interesse. A visão do LACNOG é fortalecer os vínculos entre os operadores de rede da região e profissionais afins. Muitas vezes descobrimos que os problemas técnicos das redes são fáceis de resolver quando temos o contato de quem pode nos ajudar. Podemos falar com confiança com essas pessoas. E o objetivo é justamente isso, procurar e integra. O objetivo desta reunião é fazer com que os membros da comunidade se integrem, se conheçam e se integrem. e também é gerar conhecimento e fomentar a inovação através de grupos de trabalho. Isso a Lia vai falar um pouco mais adiante, fortalecer os vínculos e realizar intervenções em questões de normas, tecnologia e boas práticas. Seguinte. Os objetivos do LACNOG são fomentar a discussão, promover a troca de informação e aprender e colaborar. Aqui, nossa ideia, nossa intenção é romper as barreiras entre todos os atores da internet, para haver uma troca de informações, de experiências. Alguns podemos... Nós podemos aprender muito dos outros com o que os outros já fizeram, aquilo que todos podemos compartilhar uns com os outros. Tentamos colaborar com o processo de desenvolvimento da internet, colaborando e compartilhando recomendações e boas práticas operacionais. Procuramos responder as necessidades de capacitação dos operadores da internet e de outras organizações que requeram capacitação em questões da rede, de rede. Também queremos participar ativamente das propostas e das propostas de política pública e nas áreas de competência da região. Procuramos também que o LACNOG cumpra uma função, uma cultura organizacional. O LACNOG opera com membros que atuam em funções de forma totalmente voluntária. Muitas vezes são... Muitas reuniões são não presenciais devido à distância que há entre os membros. Nós respeitamos e fomentamos a diversidade cultural, a comunicação efetiva e o comportamento ético. E os nossos compromissos são a excelência, o serviço à comunidade, a inovação, a honestidade e a responsabilidade na hora de fazer o nosso trabalho. Falando sobre a estrutura da organização em termos de membros do LACNOG, o LACNOG está composto por um comitê de programa encarregado de selecionar e receber e avaliar as apresentações que serão feitas nos eventos, ou seja, o conteúdo. Está composto também por uma diretoria onde há discussões que podem dar rumo a dirigir aquilo que nós queremos, das contribuições que podemos fazer à comunidade, de grupos de trabalho que focam em tarefas que podem também ajudar a comunidade, coisas que podem ser resolvidas, coisas que podem dar mais valor à comunidade e também o resto da comunidade que faz parte dessa organização, pessoas que nos ajudam com ideias, que a essas pessoas nós tentamos apoiar com toda a estrutura que nós temos, levar serviços. Para isso, também temos a coordenação de Lia Solis, que é a nossa manager no LACNOG, Carmen Dennis, que faz os trabalhos de secretaria conosco. O resto da apresentação será feito pela Lia. Muito obrigada, Edmundo. Continuando, então, com a apresentação, vou falar um pouco sobre o alcance do LACNOG. LACNOG é uma referência na América Latina em termos técnicos, cobre toda a parte da região LAC. É complicado conseguir juntar as pessoas nessa comunidade que tenham um só objetivo. E o LACNOG quer fazer isso, reunir a comunidade técnica para centralizar e compartilhar informações e experiências, resolver problemas entre pessoas técnicas. Na lista do LACNOG, até hoje, temos 1.205 participantes. Além disso, teríamos que somar as participações individuais que temos nos working groups e que têm as suas próprias listas de trabalho. Temos nove grupos de trabalho. Até hoje, temos dez eventos realizados que já são reduzidos no tempo, considerando as apresentações que vamos tendo e o interesse da comunidade de participar. Portanto, também estamos implementando a modalidade de webinars. Temos mais de 50 pessoas que trabalham dentro da comunidade do LACNOG, trabalhando para vocês em questões de coordenação, de difusão nas redes sociais, de preparação de webinars. Além disso, temos várias organizações que colaboram conosco, como o LACNIC e como outros, Internet Society. Aqui, vamos apresentar um resumo. vou tentar apresentar um breve resumo que tem a ver com o trabalho realizado pelo comitê. É um trabalho árduo que apresenta estatísticas do que se fez de 2015 até 2020, tirou um ranking. Temos cinco países que mostram quantos trabalhos foram apresentados. Temos o Brasil com 32 trabalhos apresentados e com 56 candidaturas. Temos Estados Unidos com 26 apresentados, Argentina, Chile e Uruguai que o seguem. Os principais apresentadores nesses eventos durante os últimos cinco anos foram Thomas Lynch, com cinco trabalhos, sete trabalhos apresentados. Segundo no ranking, temos a Nair Rebata com cinco trabalhos e em terceiro lugar, Alejandro Acosta, também com cinco trabalhos. Nesse slide, eu gostaria de destacar a participação da Nair como apresentadora constante dos nossos eventos. Muito interessantes e dinâmicas são as apresentações da Nair. Muitos estamos esperando escutá-la ano a ano. Justamente para também incentivar a participação das mulheres nesta comunidade. Temos que continuar estimulando. eu acho que a Nair é uma excelente referência. Uma excelente referência. Também temos aqui uma lista das organizações que apresentaram mais durante esse período. Temos o LACNIC com 18 apresentações, NIC-BR com 12 apresentações e Cisco com nove apresentações. Repetimos aqui a lista dos top três. Temos as organizações e empresas que mais apresentaram. aqui apresentamos as estatísticas por gênero. Vale destacar que os trabalhos postulados em 2020 cresceram no total e também na parte feminina. E também os selecionados, claramente, houve uma participação maior. Houve uma diferença em relação ao ano passado. Essa tendência mostra que vem aumentando. O último ano caiu um pouco, mas temos que continuar nos esforçando para promover a participação das mulheres. Também temos as estatísticas de mulheres que se apresentaram por país. O Brasil tem a maior representação em mulheres que apresentam nos nossos eventos. Os tópicos apresentados não são estatísticos, perdão, não são estáticos, eles vão evoluindo, vão aumentando de acordo com os pedidos da comunidade e podemos ver também um crescimento na questão do roteamento, nas apresentações sobre roteamento até pouco tempo e quem ia na cabeça era IPV6. A diretoria está formada por Ariel Wecher, nosso presidente, Edmundo Casares, nosso vice-presidente, Hernán Franco, Erika Vega, Guillermo Sileo, Galvão Rezende, Jorge Lam. Também no comitê de programa temos representantes que é encarregado, esse comitê é encarregado de fazer os trabalhos para este evento e está composto por Jorge Vila, Carlos Martínez, Hugo Salgado, Hernán Mogilevsky, Natália Stakaltud, Marcelo Vizcapi e Mercado. A todos eles agradecemos o seu trabalho realizado durante todos esses anos. Que serviços e o que nós, qual é a nossa contribuição com o LACNOG? Nós temos os working groups específicos para cada tópico, temos o anti-abuse, temos o B-COP de boas práticas, temos capacitação, NOGs nacionais e neste ponto eu queria comentar que ao promover os NOGs nacionais de grupos de operadoras de redes em cada país, sempre estão dispostos para trabalhar e agora mesmo ofereço a ajuda da Bolívia para Alexander para suas pesquisas. Grupos DNS também é específico, de ETF, que agora teve uma mudança e uma nova conformação de objetivos e com maior dinamismo, também temos IoT, Peering e Routing. Também neste evento, o nosso Chair Ariel anunciou a implementação da nossa página web, que é um trabalho e é produto do esforço de todo o staff do LACNOG para a comunidade. Nós continuamos trabalhando para vocês, é uma honra trabalhar para toda a comunidade técnica e este é um pedacinho do trabalho que queremos fazer, um pedacinho do que se vê, daquilo tudo que a gente faz. São todos convidados a entrar na nossa página web e ver a nova imagem da nossa organização. Por outro lado, como eu já tinha dito, temos um novo empreendimento com o LACNOG que são os webinars. De vez em quando, vocês têm webinars, sexta-feira de tarde, e também estamos abertos a receber sugestões. Até agora, estivemos falando sobre questões de roteamento e esperamos abranger mais tópicos. Temos várias empresas patrocinadoras que apostam pelo sucesso dessa comunidade técnica. Ao mesmo tempo, continuamos procurando mais organizações que queiram participar e dar a oportunidade àqueles que queiram ser os nossos sponsors, nossos patrocinadores, que se comuniquem por e-mail, sponsors arroba lacnog.nat. E também podem nos seguir nas diferentes redes sociais. Convidamos todos vocês a participar ativamente, sejam parte dessa comunidade e realmente queremos agradecer muito a organização do LACNIC, deste maravilhoso evento. E, como sempre, fazendo um grande papel, obrigado por apostar no LACNOG. Muito obrigada a todos por continuar participando dessas conferências. Espero que no próximo evento possamos dar aquele abraço físico que estivemos sentindo falta, que não pudemos dar até hoje. Isso seria tudo por enquanto. Muito obrigada. Lia, temos uma consulta que o Mark Urban diz há redes acadêmicas de pesquisa ou de educação à distância, como o Rede Clara, a CUDE, no México, por exemplo. Que sejam membros do LACNOG, esse não é o caso. Seria conveniente que fossem, quais seriam os requisitos nesse caso? De fato, muitas pessoas do ACUDE são ativas na comunidade do LACNOG e ser parte do LACNOG não tem nenhum custo. Simplesmente basta com inscrever-se na lista que está na página web já para ser parte da comunidade. Como diz o nosso vice-presidente da diretoria, isso não está restrito a ISPs. Todos os operadores de rede que queiram participar e compartilhar conhecimento com outros e fortalecer a comunidade para ter uma melhor internet são bem-vindos para participar.